Acredito, até eu olhei a Prancheta Furadona e tive que refazer todo o relatório. Olha, só o trabalho, fazer todo o relatório. É preocupado, dá trabalho, né? Agora, essa daí foi na Zona Sul de São Paulo. Parabéns ao pessoal que tá com a gente, pessoal, faz isso aí. Da hora. Perfeito. Ó, vou para a próxima pergunta, Demétrio. O Sargento Cavalcante já enquadrou o Mano Braudo Racionais. E o Sargento Nantes, já encontrou com algum conhecido famoso nas abordagens? Abraços a todos, Máximo Respeitos, Demétrio, de Divinópolis. Mano, eu já... Dá quando... Por mais quando eu trabalhava em Campinas, já encontrei jogador de futebol. Esses baratos, principalmente lá tem o jogador do Guarani e tal, da Ponte Preta. Mas, assim, nada que foi fora do normal, não. Padrão. Padrão. É, gente famosa e abordada como gente comum, do mesmo jeito. É, exatamente. O pessoal fala bastante dessa abordagem do Mano Braudo, né? Cavalcante que, pá, abordou lá o... Abordou? Eu era soldado. Aí teve uns indivíduos lá que é mentira, que ele não abordou, não. Aí esse cara que falou que é mentira, quando eu fui no Snyder lá, trocou a ideia. Eu falei assim, ó, Snyder, tem cara aqui que falou que é mentira, não abordou, não. Sabe o que eu falei para o Snyder? Eu falei, Snyder, esse cara que está falando aí, ó. Fala para ele chegar lá para o Mano Braudo e perguntar. É. Quando o Mano Braudo tinha o carro assim, 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 arma tal, 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 se não foi abordado, vai lá. Eu falei assim, porque esse cara, quando a equipe que esse que você fala estava, que eu era soldado, naquela época esse cara devia ter o quê? Uns 15 anos de idade. Acho que não sabia nem andar. Como é que ele vai falar que é mentira? Entendeu? Aí eu falei, não, vai lá. Mas é que o Nantes falou, abordar celebridade, artista, é normal. Porque até você aborda por uma proteção. Sim. Você não sabe quem está no carro dele, aquela coisa toda. Sabe quem está no carro, sabe quem está no carro, sabe, muitas vezes, muitas vezes nem se sabe o que vai abordar, né? Porque está num veículo aí com a película lá, o isso filme um pouco mais escuro, não dá para enxergar quem está dentro. Exatamente. Ver o movimento ali, duas, três pessoas dentro do veículo. Então, assim, é, na realidade, é até uma proteção mesmo. Sim, com certeza. Eu falei, mas ter trabalho mesmo com o famoso sinal abordagem, eu acho que não... Não, 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 nós levamos na ideia, né, irmão? Se também se começar a levantar os pontos e falar, vou falar, amigão, vamos conversar aqui, mas o que é que você fala, filho? Ô, filho... Se apruma, manda se aprumar. Manda se aprumar, já era. Se apruma, filho. Se apruma, Jão. Se apruma, filho. Dá uma mesclada, se apruma, filho. Você entendeu? Deu.